Vou mostrar acidentes de trânsito pra vocês. Acidentes não, né? Eu tenho três registros de trânsito aqui. Dois deles, dois deles em que, vamos dizer que um deles, pelo menos o motorista se safou, né? De ter acontecido algo pior. Eu vou começar com o acidente que complicou o trânsito ontem aqui perto de Itapema, no Morro dos Cavalos. No Morro do Boi. Eu ia falar Morro dos Cavalos, é lá em Palhoça, né? É lá em Palhoça, Morro do Boi aqui pertinho de Itapema. Coloca pra mim a imagem, essa imagem de ontem, por volta de seis da tarde, assim que escureceu, três caminhões se envolveram aí numa colisão, na descida, antes da Polícia Rodoviária Federal. Você tá vendo a passarela lá, lá embaixo da região do bairro da Ilhota, em Itapema, né? Os caminhões se encostaram ali e, apesar do acidente não ter uma gravidade maior, né? Os motoristas não terem se ferido, causou um transtorno grande no trânsito ontem na volta pra casa. Por que eu falo volta pra casa, né? Porque tem muita gente ainda que mora aqui em Itapema e vai trabalhar em Itajaí, vai trabalhar em Navegantes, vai trabalhar em Balneário Camboriú e retorna perto das seis horas pra casa. Então teve fila, teve transtorno bastante ontem na volta pra casa aqui na região de Itapema, tá? Ó, uma carreta tombando na pista da BR-376, carreta virando na pista da BR-376. Olha que perigo isso, né? Pelo que deu pra entender pela imagem, o trânsito já tava meio parado ali, mas você vê que passa um caminhão e, em seguida, a carreta vira, né? Provavelmente, acomodação de carga de uma forma errada em cima do caminhão, né? Ele foi pra uma pista que tinha uma inclinação um pouco maior e acabou virando, acabou tombando, né? Danos elevados no caminhão, perda da carga, mas, graças a Deus, o motorista só ferimentos leves, né? Surpreendente isso, né? O motorista que vinha atrás parou, percebeu que ia acontecer algo pior e começou a filmar, né? Percebeu e daí saiu esse flagrante aí da carreta virando. Graças a Deus não tinha nenhum outro caminhão passando naquele momento. Mas na descida da BR-376, o povo precisa tomar cuidado, né? Principalmente se você tá de carro pequeno, se acontecer um acidente desse perto de você, com a pista molhada e se você estiver em alta velocidade, vai ficar bastante complicado. Eu tenho mais um aqui, o motorista surpreendido por uma manobra de um caminhão dentro do túnel do Morro do Boi. Agora, sentido Balneário Camboriú. Dá uma olhada que loucura isso? Dá uma olhada que loucura isso? Ele tá filmando, tem aquelas câmeras on-board, né? Tá filmando, passa uma caminhonete, uma caminhonete de socorro, aparentemente. Aí vem a caminhonetinha, o caminhãozinho de pequeno porte, tenta parar e acaba virando, atravessando na pista. Pensa no susto desse motorista, né? Pensa no susto desse motorista. O que tava filmando se assustou, tu vê que ele pisa no freio rápido, e o caminhão reduz. E o que vinha atrás dele, também, né, consegue evitar a colisão. É uma outra van que vinha logo atrás dele, freia brusco também, consegue evitar a colisão. Né, quase um grande engavetamento e dentro do túnel, você sabe que é muito mais complicado. Né, dentro do túnel é muito mais complicado. A gente tem essa pista lateral aí, que é a pista de socorro, mas conforme a posição dos veículos, a situação do engavetamento, chegar num socorro, num acidente como esse, seria bastante difícil. Né, graças à mão de Deus, né? Graças à mão de Deus, não aconteceu coisa pior. Motorista, sempre quem tá no túnel do Morro do Boi, tira o pé. Né, a velocidade dentro do túnel do Boi é de 80. Não precisa nem andar 80 em cima do Morro do Boi. Acho que o Morro do Boi tem uns 700 metros, né, Juninho? Por aí, uns 700 metros. Passar 700 metros a menos de 80, não vai fazer, não vai trazer problema nenhum pra você. Né, pelo contrário, né? Vai te garantir mais anos de vida, com certeza. Beleza.